Anteriormente em Flins em Série Tinho Que brincadeira que surge Agora E aí rapazes, estamos de volta com mais um Flins em Série E hoje nós estamos polêmicos Sim, vamos falar sobre atores de séries Que acabaram se envolvendo em algumas polêmicas Atrapalhou tudo ali o andamento da série Deu ruim Deu ruim E nós sabemos que tem alguns atores que adoram uma polêmicasinha Pra dar uma movimentada aí na série Aparecerem pra caralho na mídia E eu acho sinceramente meio desnecessário Porque eles fazem isso pra aumentar a audiência da série Gente, é ridículo Eu acho estranho, entendeu? Nós nunca faríamos isso pra aumentar a audiência Sabe, tipo Você acha que a gente vai polemizar? A gente vai polemizar Só pra aumentar o número de views Jamais, meus queridos Eu acho desnecessário Acho isso desnecessário É, too much, né? Não precisa Não Vamos então para a nossa primeira polêmica E é claro que vamos começar falando sobre ele Que foi o assunto das últimas semanas Sim, ele mesmo Kevin Spacey em House of Cards Depois das acusações contra o poderoso produtor americano Então, Harvey, o Einstein foram divulgadas Uma avalanche de outras denúncias envolvendo o assédio sexual vieram à tona Como, por exemplo, o caso de Kevin Spacey Que caiu com uma bomba Vamos com o assunto é sério Desculpa, a gente deu só uma descontraída aqui Porque é irresistível essa música Sim, e que bomba No dia 30 de outubro O ator de Star Trek, Anthony Rapp Disse ao site BuzzFeed Que foi assediado por Kevin Spacey aos 14 anos No mesmo dia, Spacey disse que não se lembrava de ter assediado o rap Mas pediu desculpas E também aproveitou e revelou que é gay Mas não parou por aí Surgiram diversas outras denúncias Como, por exemplo, do ator Roberto Cavazos E até mesmo integrantes da equipe de House of Cards Dizem até que Kevin estava obcecado Apaixonado, meus amigos Pelo seu colega de set Nathan Darrow O Eduard de House of Cards A Netflix optou em continuar com a série Só que, obviamente, matando o personagem do nosso amigôncio E passando a focar mais na Robin Wright E também o filme que ele já tinha feito E ele, tipo, era um dos atores que estavam ali pra concorrer ao Oscar Estava em pós-produção já, inclusive Exato Meio que, tipo, foi cancelada a presença dele Vamos usar o corpo dele, só que com a cara de outra pessoa E uma das coisas que queimou muito o filme dele Foi que depois que ele fez o pedido de desculpas Ele aproveitou na mesma declaração E acabou assumindo aí que é gay E não pegou nada bem Porque deu a impressão que ele usou, né? Isso de que é gay Essa revelação bombástica também, enfim Pra abafar isso Dá uma abafadinha Nessa bomba aí que caiu nas últimas semanas Não pegou nada bem A crítica caiu matando Os fãs caíram matando O engraçado é Ah, eu vou lá e vou pedir desculpa pra mídia O que adianta agora? A cabeça dos outros que já pudeu Não, eu achei que uma desculpa É o mínimo que ele tem que pedir agora pra mídia Pra falar só Beleza, pedir desculpas A gente sabe como é que são os artistas Tem que pedir desculpas pra dar aquela coisa Tipo, ah, pedir desculpas Só que, não que isso vá melhorar 1% de tudo isso que ele cometeu Exato Então eu acho assim Ele acabou de afundar a carreira dele Literalmente Por besteiras que ele fez a vida inteira Mas que acabavam sendo encobertas, né? Por motivos de tipo Ah, não quero perder o emprego Coisas que a gente sabe que acontecem Vamos então para a próxima polêmica, galera O nosso queridíssimo Charlie Sheen De Two and a Half Men Em 2011, após ter sua imagem arranhada pelas frequentes festas Com mulheres, álcools, drogas E também por fazer duras críticas ao criador da série Chuck Lorre Charlie foi demitido E assim, a emissora, óbvio Como sempre, resolveu matar o personagem E a partir da 2ª temporada Foi substituído pelo Ashton Kutcher Assim, ficou bem bosta Eu gosto muito do Ashton Mas ele não ficou bom E tipo, a série era boa daquele jeito Mas eu acho que chegou num ponto, né? Que ficou meio que impossível A convivência do produtor Da produção com ele É porque praticamente ele achava que ele era o dono da série E não o próprio criador, né? É, tipo... Ficou meio estranho Não, se não fizer desse jeito, não vai fazer Ele tava cobrando também um salário absurdo Pra ele fazer o que o Chuck Lorre queria que ele fizesse Lembrando também que o Angus acabou saindo da série Ele acabou se aprofundando um pouco mais Nesse aspecto religioso dele e tal E acabou vendo que, obviamente, né? A religião dele não combinava muito Essa nova fase dele não combinava muito com a série É Quando ele resolveu sair E postaram aí um vídeo E viralizou dele Esse desabafo dele Alguns fãs ficaram um pouco putos, diga-nos assim Porque meio que cuspir no prato que comeu, né? Depois de ganhar milhões e milhões e milhões Ok, mudou de religião, beleza? Ok, vida que segue Mas também não importa por conta do prato que comeu, né? É, não tinha necessidade naquele vídeo, né? Não precisa Próxima polêmica Polêmica envolvendo Isaiah Washington em Grey's Anatomy em 2017 Tudo começou quando veio a público uma briga nos sets Entre Washington e o outro galã da série O Patrick Dempsey The Air Knights teria tentado apartar uma discussão E Washington o chamou de bichinha Foi um bafão na época Isaiah alegava que não tinha o chamado dessa forma E já os outros diziam ao contrário Muito bem, depois de tudo Ele acabou pedindo desculpas Mas já era tarde demais A rei de ABC não renovou o seu contrato E ele não fez parte das demais temporadas Eu fico imaginando Show da Nas Puta da vida com tudo isso acontecendo Diz a lenda que ela tem um gênio meio forte aí Pra lidar com problemas Meu, causou problema, beijo, me liga Tipo, rezando pra terminar a temporada e falar Beijo, querido Até a próxima Porque aqui você não entra mais E é óbvio que depois disso Nunca mais foi visto na televisão, né? Já Columbus Shorts diz Kendall Que interpretou o advogado Harrison Wright Acabou se envolvendo em alguns escândalos 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 Pra começar Ele foi acusado de agredir um homem Durante uma briga em um restaurante Depois ele também foi acusado Pela sua própria esposa na época De tentativa de homicídio E teria colocado uma faca no pescoço dela E feito ameaças verbais Ah, pouca coisa, gente Sabe, uma briguinha normal de casal E aí, a gente foi despedido da série O que a gente vai fazer? Vamos ter uma ideia super criativa Sensacional Para esse personagem Vamos matá-lo E vamos para a próxima polêmica Mas antes, eu vou dar um recado Olá, Ana, tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo ótimo Vamos falar de coisa boa? Vamos falar sobre quadro novo no Flins em Série Exatamente Você aí, querido telespectador Agora pode participar junto conosco Sim, teremos a estreia do quadro Cos pobre em série Você escolhe um personagem Que você gostaria de nos ver, né Caracterizados Exato Como a gente não tem muita verba A gente vai ter que fazer um cos pobre mesmo Tá, galera? Com o que a gente estiver aqui Na hora, assim Tipo, pá! É, umas lantejola Sabe, assim Umas cartolina Bem legal E você pode participar Nos ajudando a escolher Qual o personagem Que você vai querer ver Aqui nesse quadro maravilhoso Uma vez por mês Então, já deixa os comentários Pode ser no YouTube No Instagram No Twitter Onde você quiser Onde você quiser Aí a gente até mostra, assim No seu comentário Sabe, tipo Tá! Faça Tal pessoa Como é que é o tá? Tá! Ok, vai aparecer esse tá, assim Na TV Com o seu comentário, tá bom? É isso Não perca a estreia do Cos pobre em série Obrigado, Ana Tudo de bom, viu? Até mais, querido Pode deixar Ah, estou de volta Vamos continuar as polêmicas Qual que é a próxima, Ana? A próxima polêmica É daquele maravilhoso Ah, é seu crush Dentro do Cogni De Californication Conhecido por interpretar O agente Fox Mulder No seriado Arquivo X Em 2008 A vida imitou a arte Para David Pois em Californication Ele vivia Hank Moody Um personagem viciado Em sexo Drogas e rock'n'roll Adivinha? Adivinha? Sim! David resolveu se internar Voluntariamente Para se tratar deste mesmo vício E na época Ele ainda era casado com a Fia Leone E soltou uma nota dizendo Eu peço respeito e privacidade Para minha esposa e filhos Conforme lidamos com essa situação Com uma família Olha a malhação Vocês estão perdendo, viu? Projac Leva ela Ô Globo A série continuou no ar Em 2014 Durando ao todo Sete temporadas E nesse caso Os problemas pessoais De David Não afetaram o andamento Da série Mesmo porque Ele sempre cuidava Da saúde dele Se tratava Se internava Enfim Sempre aproveitando Aquelas férias Entre uma temporada E outra Então acabou não Prejudicando o andamento Da série Pelo menos isso Não aconteceu E eu adoro ele Eu não sei porque as pessoas Ficam criticando ele Sabe? Mas não fica assim Sabe o que a gente pode fazer? Sempre que alguém criticar Começa a encher o saco Não é isso Sabe o que você faz? Cante um hino Toma a ponta da sua vida 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 E agora vamos para uma série Queridíssima aqui no Brasil E em todo mundo também, né? Eu, a patroa e as crianças Vamos falar de Jazz Raycon Muitas pessoas estranharam A mudança da personagem de Claire Que inicialmente era interpretada por Jazz Mas a segunda temporada Acabou sendo substituída Por Jennifer Freeman Na época surgiram várias versões bizarras Sobre o que aconteceu Alguns diziam até que a atriz Havia morrido Mas na verdade Ela resolveu sair da série A pedido de sua mãe Sim, ela não estava gostando Das brincadeiras Com conotação sexual E também do rumo Que a personagem E até mesmo Que a própria atriz Estava tomando E o mais interessante Foi a forma bem humorada Que a série encontrou Para explicar aí Essa mudança de atriz Próxima polêmica Janice Hubert Em O Maluco do Pedaço Sim, a atriz Que interpretou a Tia Vivian Nas três primeiras temporadas Também acabou sendo Trocada por outra atriz Daphne Reigns E tudo ocorreu após ela brigar Com uma grande parte do elenco Principalmente com o protagonista Will Smith Smith Will Smith Ela o acusava De negociar salários Sozinho Enquanto o resto do elenco Tinha dificuldades De conseguir aumento Diante do sucesso da série Em março desse ano Inclusive Ela voltou a se pronunciar Após a divulgação De uma foto Que mostrava a reunião De parte do elenco E uma publicação No seu Facebook Que foi apagada Ela afirma Que nunca haverá Uma verdadeira reunião De uma louca do pedaço E eu não tenho interesse Em alguma Em ver alguma Dessas pessoas de novo E além disso Ela também prometeu Lançar um livro Contando os bastidores Da série Meu Deve ter dado um ruim Na época Porque ninguém do elenco Depois comenta sobre ela Meio que morreu o assunto Tipo Trocaram a atriz Página virou Beijo me liga E lembrando também Que foi outra série Que encontrou uma forma Bem criativa Bem divertida Para explicar Essa mudança de atriz Que simplesmente Ela surgiu das cinzas Houve aquela perguntinha Nossa Como ela está diferente Como mudou a sua cor do cabelo Enfim E a vida continuou A série continuou Como se nada tivesse acontecido E foi maravilhoso Nossa 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 Está diferente O que você fez no cabelo Ah eu cortei E é isso galera Esse foi mais um Flins em Segue Dessa vez Polêmico Não é mesmo Então galera Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal E também acionar o sininho Que é muito importante Para você sempre ficar de olho Nas novidades do canal Não se esqueça de dar a sua opinião Sobre qual pós pobre Ficaria melhor em nós Ai vai ser maravilhoso Tudo por quê? Por views Tudo pela audiência Por amor a vocês Tá bom? Quem sabe vocês adoram Uma apagação de mico Tá galera E é isso galera Até a próxima Aqui no Flins E segue O vídeo de hoje É dedicado a todos os dragões Que se sentiram ofendidos Com a cena da novela Bela Aventura Da Record TV 3, 2, 1 É essa a intenção querida Queremos views Foca na perna E também por fazer duras críticas Ao criador da série Da série Da série Frizzly Sery Cala a boca Vitor Uma palona branca Ai meu Deus do céu Ficou legal Tirei pra lavar e encolheu Não, mentira Ficou legal